Eu efero Pobreza Ai, Marquezine Minha alegria é te ter Minha ousadia é você, mozão Seja na Barra da Tijuca ou em Barcelona A Marquezine me deu onda Gerampeidinho me dá onda Mas rebolando, mozão, dá mais onda Largo Robin por você, garota Ó o Batman aqui, fazer o que? Neymar te ama Eu vou tatuar você, garota Já tatuei aqui, fazer o que? Neymar te ama Neymar te ama Neymar te ama Neymar te ama Ai, Marquezine Me too Well, good party Mie alegria é te ter Minha ousadia é você, mozão E falando Pelé com a Xuxa, Camidia e Maradona Casa Amaral, tá de onda Nem Marquezine, tira onda De mulher gato, mozão, me deu onda Largo Robin por você, garota Ó o Batman aqui, fazer o que? Nem Marquezine, tira onda Eu vou tatuar você, garota Já tatuei aqui, fazer o que? Nem Mar te ama, Nem Mar te ama Nem Mar te ama, Nem Mar te ama Ai, Marquezine Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem no Twitter tá cansado? Quem faz um sim é com a seleção, quem é? Podia ser cantor, mas só que não, quem é? Oh, Neymar Ou melhor o menino, Ney Ou nem monstro, o cara é rei E ainda tem caso com a Marquezine Ele é o camisa 10 da nossa seleção Com amarelinha é um apelão Mandeu uma cósmica, espera 2018, vem aí Quero ver o Ney com a taça na mão Todo magrelito, todo magrelito como o Merimbal Arrumando o treta com o Dorival Chamado de monstro por aí, nem por só Nós estamos criando um monstro Ou nem quem se tornou um craque fora do normal 100% Cristo e zero Satanás Quem será o melhor do mundo no futuro? É o Neymito Levou a liberta pra Vila Belmiro O Santos é tritocida, solta o grito Paca imulotado, levou ao delírio É o Neymito Que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixou o Angeli todo perdido O divir tem tento entender e não consigo Torça, 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 torça O ousa de alegria é o lema do menino Deixa sem marxar te louca O teu galvão é o favorito Favorito, favorito, Ney, Ney Tá na hora de marcar com o sino de perigo Faz ru de tudo que é tipo E ainda é explosivo Cima, cima, dentro da área Mas se fora também é gol Meteu a testa, agora é gol Batendo falta o cargo Sabe que deixa o arma no chute Venga, bomba Se tenta marcar ele deixa de perna, bamba Neymar no X1 com marcador é até maldade Quero, quero, quero e fere de pedindo piedade O moleque é liso correndo minha habilidade De prescorre quintas de cruelade Neymito, Neymito Messi e Luizito Vão apavorando, é o trio, é o trio Pobre da defesa, tem dor de cabeça Quando enfrenta a trinca barcelonesa Neymito, Neymito Moicano esquisito Que foi se alterando, poquito a poquito Que trancinha é essa? Franchinha na testa Já foi saia jingui até careca É o Neymito Crack na final olímpica no Rio Medalha de ouro, campeão invicto Repetiu o que o zagado havia dito Agora vou ter que me engolir É o Neymito Pro ano que vem eu já tô iludido Menos de 14 a 1 eu nem vibro O troco na Alemanha já tá garantido É o Neymito É hora de me escutar E acabar com essa trama Caia na real Neymar A vida não resume em grana Só de pensar em você me deixar Eu até comecei a vomitar Comecei a vomitar Com quem irei o cabelo pintar Nem se você vazar vai fazer falta Acabou de terminar Não tem que viajar Pra ficar com o bem Liguei para o piquê Que arrumou pra você Um rolê com a ADM Um rolê com a ADM Neymar Então larga Então larga Então larga A negociação A negociação Então larga Então larga A rescisão A rescisão Eu garanto se ficar Vai elevar sua relevância Pra que vai se sujeitar Porque vai se sujeitar Ao modo easy lá da França Sei que você Então larga Então larga Então larga A negociação A negociação Então larga Então larga Então larga A rescisão A rescisão A rescisão A rescisão Oh 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 Cheguei, cheguei chegando de jatinho numa boa Vou ser o próximo a usar uma coroa Que por um tempo pertenceu ao Ibra Até a tese eu vou usar, eu cheguei Cheguei vendendo uma camisa atrás da outra E em seis horas já tinham comprado todas Até a Torre Eiffel me deu boas-vindas Avisá-la, chegou Neymar Cheguei parando o mundo, um euro por segundo De toda história a maior contratação Eu trouxe a ousadia, também a alegria Vai ter dancinha e toda comemoração Eu vim pra fazer história E a Champions League vou buscar Eu vim pra fazer história E a bola de ouro conquistar Cheguei, cheguei fazendo inveja no Lucas Moura Comprei três quilos de cera modeladora Pro cabelão fica uma maravilha Já o do Lucas onde tá eu cheguei No Lube que teve a melhor brasileirada Campeta, Ronaldinho, Gaúcho, Abel Braga E até o Chulê, eles serão meus guiais Esse legado eu vou honrar Vamos zoar o mundo Eu e os brazucar tudo Formou um bonde, aqui só tem moleque bom Marquinhos puxa a fila Lucas, Thiago, Silva E o Dani sabe pra resenha eu tenho dom Eu vim pra fazer história O ousado chegou pra incomodar O ousado chegou pra incomodar Eu vim pra fazer história Francesão, Galvão, Jaquiana Cheguei, cheguei amando essa torcida muito louca Jatão, Silcano, Postido, Figue de Zoa Sangue e BR tá nessa torcida Sequeira na 10 do Neymar eu cheguei Depois de ler a escritura numa rocha Se tem 10 no Paris e o Braza leva a Copa Aí, Ronaldinho deram a dica Avisa lá, vamos ganhar o Ex-Avei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não se compara Se acha o cara E é o cara Eu tenho dó do marcador que te encara Na partida de estreia mandou bem Mas domingo você foi muito além Que rouco, covarde Isso é maldade Rolou até lambreta, que barbaridade Sempre que você causa repercussão Tem que ter paródia, não tem opção Nosso nome não é nem paródia, não então para de ser o cara Não aguento mais ver a sua cara Ver a sua cara No fute paródia só tem sua cara Só tem sua cara Não aguento mais ver a sua cara Seu Ney Pensando bem vou te falar Não precisa parar de arrebentar Porque a copa vai chegar Vamos ganhar Eu estou no desespero doido Pra chegar 2018 Enfeitei meu bairro todo Pra chegar 2018 Já até pintei meu rosto Pra chegar 2018 Me ruir meus dedos todo Quero ver Neymar levantar a taça Levantar a taça Lá na copa eu sei Ney vai ser o cara Ney vai ser o cara Lá na Rússia vai passear nos cara Quem te encara Quebra a cara O Ney é o cara Ninguém te para Não se compara O Ney é o cara Tanto no Paris Quanto na seleção É o camisa 10 Que traz animação Não vamos deixar de falar dele Não, não para de ser o cara O fute paródia é a sua casa Neymar 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 O Ney Brilhar É lei Parece que é até de outra raça Bom demais É uma finta em cima da outra O louco é bom demais Um gol com o Dibri na equipe toda Fez chover o menino Neymar Foi quatro gols em uma só partida Tem que respeitar Só que em vez de comemorar Saiu sem dar sequer um sorrisinho E nem quis falar Oh, rapaz É que essa fita foi muito louca Vai Aronei, rapaz Que esse tio Acione Que coisa doida Tudo isso porque não quis deixar Cavani bater o penal No fim pro povo agradar Se abateu o menino Neymar Ganhou o troféu de melhor da partida E nem quis vibrar É, Neymar Que fita, hein? Acedor, Neymar Fute paródia, produziu Um, mais uma Que expandiu Neymar O Ney Mitá É lei Parece que é até de outra raça Bom demais Ô, louco, é bom demais Já nasceu com o pé dentro da forma A luva na testa é pra avisar Que Deus tocou no Ney E deu magia pra ele brilhar Mas geral está a corneta O Ney ficou tão brabo Que a torcida ele nem foi saudar Não dá mais É uma treta em cima da outra Confesso, não dá mais Não dá pra tentar ficar de boa Vamos comprar um monte de bom ar Pra ver se dá pra melhorar O clima ruim que tá no ar Pensa só se tudo isso acabar Se com as treta é 8 a 0 Imagina só com paz Dá like aí, dá Já deram? Já clicou, família? Fute paródia, produziu Mais uma que explodiu Que pena do Neymar Torceu o pé e deu problema Oh na na Não vai pegar o real na Champions Na 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 Ver eu nem chorar me dá uma pena Que triste essa cena Que pena do Neymar Mas calma aí, vê se releva esse auê O plano é do bom Projeto secreto lá vem Superney Com a força de um troco O esquema já até foi feito uma vez Se lembrar do Gascon Ronaldo na Copa e o novo joelho O fim você já sabe Uh, 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 um projetaço desses É jogada de mestre O Neymar tu vai Uh, 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 uh Nem vai voltar com sede de campeão Neymar, ma, 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 ma Aguenta o Neymar Tecnologia extraterrena vai usar Vai pôr vibranium em Wakanda Na 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 Tu no arupé com força extrema Segura nossa lenda Aguenta o Neymar Tu no Neymar Tu no pé, pé, pé O Neymar Tu no pé, pé, pé Uh, 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 uh Só vai soltar foguete Voar que nem o Hermes Alemanha vai Uh, 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 uh Só golpe de porrete Nos alemão Vai dar, vai dar, vai dar Aguenta o Neymar Pra Copa vai voltar sem pena O Neymar Pegueira da saia o seu lema Na, na, na Comemorar com a morena Dançar a macarena Aguenta o Neymar Uh, 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 uh Oh, Neymar Neymar, yeah, yeah Oh, Neymar Oh, Neymar Uh, uh, uh Tu no pé Oh, Neymar Aguenta o Neymar Turminha, me mata na área, hein? Deitando Chama, fi Do Ney, fi A gente tomou mais doce, os turmais altos é quem vir O Ney voltou 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 a jogar bola Tá de volta o nosso crack Tá voando igual uma pipa Tá de volta o nosso crack Deu uma bica Quase entortou a trave Deu uma bica Que golaço o cara é cra É um super herói em campo Seu poder é fazer gol Na copa vai chegar chegando Nossa, o Ney vai dar show Se usa item só lampejo O Neymar é trovoada Cujo ao vai definido trazer a taça pra casa A taça 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 E toma um baita susto Mas até que O Ney voltou Em alta volta O Ney voltou Em alta volta O Ney voltou 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 Amarelinha Amarelinha Não tem dar nem piedade Amarelinha Ta pulsando só vontade Pra copa eu to me empolgando E a seleção ta ao terror Será o Exa chegando Bro Vamo adenor Pelo troféu eu dou um beijo Até em moça de dentada E se o Brasil voltar com o título Eu vou tatuar a taça 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 A gente toma um baita susto Mas até que O Ney voltou Em alta volta O Ney voltou Naude em alta volta A Você Kohli Em alta volta O Ney voltou Mene ele O Ney voltou